Música Seja bem-vindo, seja bem-vinda. Está começando o Ciência e Existência. Pesquisadores da PUC do Rio desenvolveram um modelo de previsão do número de casos e de mortes por Covid-19 no Brasil. A Covid-19 Analytics é uma ferramenta que projeta os números da pandemia até duas semanas à frente. E com isso, ajuda autoridades e gestores na condução das ações de combate ao coronavírus. No programa de hoje, vamos saber mais sobre o Covid-19 Analytics? Eu converso com o professor Marcelo Medeiros, do Departamento de Economia da PUC e com Leonardo Martins, pesquisador também do Departamento de Economia da PUC do Rio. Muito obrigada pela presença. Sejam bem-vindos ao Ciência e Existência. Eu queria começar, Marcelo, eu queria começar entendendo como é que são feitas essas previsões. Quais são os dados, de onde vêm os dados que alimentam essa ferramenta de vocês? E também, como é que são as previsões são feitas diariamente e projetam 14 dias à frente? Eu queria que você explicasse como é que isso funciona. Bom dia, muito obrigado pelo convite e a oportunidade de nós estarmos aqui. Bem, a ferramenta Covid-19 Analytics, na verdade, tem várias nuances e vários componentes. Então, um dos componentes é a parte de previsão, que a gente faz previsão a 14 dias à frente. Os dados são todos dados públicos. Nós usamos dados que são provenientes do Ministério da Saúde e dados da Universidade Johns Hopkins, nos Estados Unidos, que a gente pega os casos de Covid no mundo inteiro. Por que a gente faz isso? Porque o cerne do nosso modelo de previsão é que existe uma relação do Brasil, a evolução da doença no Brasil com o que você observa nos outros países. A gente usa o fato da doença ter chegado no Brasil depois do que ela chegou em alguns países. A gente diz que o Brasil está ligeiramente atrasado. Quer dizer, não é um atraso muito grande, não. Estamos falando de um atraso de poucos dias. Mas essa diferença de dias, a gente explora essa regularidade que a gente observa na evolução da doença e a gente consegue colocar isso no modelo. Então, esse nosso modelo preditivo é um modelo que se mostrou ao longo desse período todo, em 2020 e 2021, um modelo com erros de projeção baixíssimos. O modelo cada vez erra menos, porque ele vai se alimentando de nova informação. Então, ele usa essa estrutura e a gente faz a previsão não só para o Brasil, como a gente faz a previsão para os estados. E a gente também pode fazer previsão por grupos de municípios organizados segundo o Índice de Desenvolvimento Humano Municipal, o IDHM. Então, essa é a parte de previsão. Tanto para casos quanto para óbitos. Um ponto importante que eu gostaria de ressaltar aqui na previsão é que as previsões são feitas com dados com base na data de registro. Então, é a data que o caso é registrado no sistema e que o óbito é registrado no sistema. Não é por data de primeiros sintomas, nem por data de óbito. E essa distinção é importante, porque às vezes o que acontece por data de registro, a gente pode falar depois um pouquinho mais sobre isso, existem uns atrasos na hora de reportar o dado. Então, também dentro da ferramenta existe um componente que chama-se de Now Casting, que a gente pode depois também falar sobre isso, que é aí sim a gente mostra a situação atual por data de óbito ou por dados de mortes. Então, você pode ter um termômetro do que está acontecendo hoje nos diferentes estados do Brasil e no país como um todo. Além disso, tem várias outras sub-ferramentas dentro da plataforma. E, Marcelo, esse atraso nos registros que provavelmente acontece porque o SUS deve estar extremamente sobrecarregado, né? Não sei se são registros do SUS sobre mortes e casos. Na verdade, tem uma coisa que é natural do problema em si, né? Porque, por exemplo, eu começo a ter sintoma de Covid hoje. Eu, provavelmente, vou... Agora está mais fácil fazer teste. Mas vamos pensar no ano passado, você tinha que marcar, enfim... Você não fazia um teste de farmácia imediatamente. Então, existia uma defasagem entre eu sentir o primeiro sintoma e eu procurar o teste. Aí eu tenho que fazer o teste. Os testes, hoje, demoram 24 horas para sair, mas no ano passado demorava 2, 3 dias para sair. Então, caso só ia ser registrado, se desse positivo, 3, 4 dias, no mínimo, se tudo funcionasse de forma bastante eficiente, só ia entrar no sistema 3, 4 dias. Ia dar como confirmado. Só que, dado o volume e a capacidade de mão de obra para entrar no sistema, esses atrasos já chegaram há meses. Além disso, em mortes é pior, porque às vezes a pessoa desenvolvia o caso grave e morria antes do resultado sair. Então, ela entrava como não Covid e depois o resultado do exame saía e aí aquele dado era revisado. Então, para a morte também é um intervalo grande. Além disso, houve uma mudança de legislação que aconteceu mais ou menos em agosto, que mortes puderam ser confirmadas por critérios clínicos e não necessariamente por exames. Então, vários óbitos do início da pandemia foram confirmados como Covid em agosto, mas eles aconteceram em abril e maio. Agosto do ano passado. Do ano passado, 2020. Do ano passado. Agosto de 2020. Então, isso gera uma distorção quando a gente olha por esses dados de registro. Entendi. Então, é muito importante ter uma ideia de um termômetro ter um nowcast. Então, várias vezes durante o ano passado, por exemplo, as pessoas ficavam apavoradas. É que em agosto, por exemplo, estava havendo uma segunda onda no Rio de Janeiro, naquela época, e não estava. Na verdade, eram casos atrasados que, por causa da mudança de critério, estavam sendo confirmados e estavam entrando no sistema. Então, é muito importante olhar as duas coisas. Então, a gente tem as previsões que são por registro, que vai te dar uma tendência de para onde está indo. Eu acho que hoje você não tem que interpretar aquele número na última casa decimal, ao pé da letra, né? Mas sim, você está com uma tendência. Se é uma tendência de alta, se é uma tendência de estabilidade, é uma tendência de perda. Bacana. Obrigada, Marcelo. Deixa eu ouvir um pouquinho o Leonardo, então. Vocês dois são da área de economia e são da PUC-Rio, né? Mas o grupo tem gente de engenharia, tem gente de outras universidades. Queria que você falasse um pouquinho dessa diversidade aí do grupo de vocês. Bom dia, então, a todos. A ideia do grupo COVID-19 Analytics é basicamente unir principalmente áreas que têm um viés mais data-driven, que é... O que significa isso? A gente basicamente olha para os dados de uma maneira estatística, matemática, e a partir disso a gente busca insights das diversas áreas, da estatística, da economia, da engenharia, para tentar entender o comportamento da pandemia ou do COVID de maneira geral aqui no Brasil e muitas vezes tentando fornecer insights que sejam úteis para a formação de políticas. Então, essa é a ideia do grupo basicamente. Vocês são da economia, mas também têm integrantes de outras áreas, né? Fala um pouquinho que outras áreas são essas e como que contribuem para o estudo. Basicamente, a gente, dentro do COVID-19 Analytics, a gente tem um pessoal da estatística de maneira geral. Esse pessoal tende a nos ajudar principalmente com a questão de modelagem. Por exemplo, no caso que o Marcelo comentou, com os dados defasados de COVID, isso acaba sendo para nós um grande problema para a gente entender a situação, principalmente dentro da ferramenta que a gente considera que é o now caching, que é entender como a pandemia está hoje. Dentro da engenharia, dentro da engenharia elétrica principalmente, a gente tem as áreas de séries temporais, que também são muito importantes para entender a evolução das séries estatísticas, por exemplo, da notificação de casos e ou mortes, entender a estrutura dessas séries. E dentro da economia, agora puxando um pouco o gancho para a nossa área, é entender basicamente juntar todos esses insights da estatística, da engenharia, da matemática, da modelagem matemática, dos modelos de epidemiológicos e trazer insights para tentar entender isso dentro do comportamento social. Então, essa que é a ideia de a gente juntar um grupo com especialistas de diversas áreas e, a partir disso, gerar resultados que tenham um valor científico. Acho que essa que é a ideia de unir essas diversas áreas do conhecimento. Legal, muito bacana. Marcelo, desde quando o projeto está funcionando? Quando foi que começou? E eu queria saber se as previsões têm sido acertadas? Vocês estão conseguindo ali ir na mosca, nesses números? Como é que está isso? O projeto começou em abril do ano passado, 2020. Desde então, a gente gera previsões todo dia. O modelo é atualizado todo dia. O modelo de previsão é atualizado todo dia. O modelo de now casting é atualizado toda sexta-feira. Como eu já falei, o nosso modelo tem uma capacidade de acerto bastante elevada. Eu, inclusive, em momentos críticos, onde você tem mudança do comportamento da curva, o modelo se adapta muito rápido e funciona muito bem. Acho que uma coisa interessante para complementar o que o Leonardo falou, é que, como eu falei, tem várias ferramentas dentro do site. A parte de previsão não usa nada, é puramente análise de dados, é um modelo estatístico. A gente não usa nenhuma premissa epidemiológica no modelo. Então, é o que o dado conta. Tanto a previsão quanto o now casting. A gente tem um outro componente dentro da nossa ferramenta, que é o cálculo do número de reprodução. Que é o quanto uma pessoa pode contaminar. Para cálculo desse número de reprodução, a gente tem um modelinho epidemiológico. Então, essa multidisciplinaridade é muito importante, porque a gente precisa de muita análise de dados, a gente precisa de ferramental, de ciência de dados, de estatística. E o que eu acho que une essa multidisciplinaridade, é essa capacidade de fazer uma análise bastante rigorosa dos dados. E agora, como o Leonardo falou, a gente está vendo como o comportamento social está associado a novos casos. A gente também já liberou no ano passado, a gente tinha uma parte da ferramenta que via como a pandemia estava afetando a economia. Então, o bom é que esse grupo grande, a gente pode prover, na verdade, um painel de informações. Obrigada, Marcelo. Eu vou fazer um intervalo rapidinho. Ciência e Existência volta já, já. Não sai daí. Existência e Existência